Foi dado início a contagem regressiva para a Rio+, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que vai ser realizada em 2012 no Rio de Janeiro. Autoridades brasileiras e representantes da ONU participaram na sexta-feira, 4 de junho, do lançamento oficial da conferência, em uma cerimônia realizada no Palácio da Cidade. O Subsecretário-Geral das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais, Chá Sucang, também secretário-geral da Rio+, enviou uma mensagem de Nova Iorque. Rio Plus 20 é a oportunidade de re-launchar o nosso mundo no caminho para o futuro sustentável. Nunca foi tão urgente que nós se juntamos em procurar soluções e cooperativas para nossas desafios. O coordenador residente da ONU no Brasil, Jorge Chediek, asteou a bandeira da Rio+, e junto com as autoridades brasileiras, acionou a iluminação especial do Cristo Redentor, pintando de verde o principal monumento da cidade, até o Dia Mundial do Meio Ambiente. A cor simbolizou a contagem regressiva para a Rio+, A conferência ocorrerá de 4 a 6 de junho de 2012. A expectativa é que mais de uma centena de chefes de Estado participem, além de milhares de representantes da sociedade civil e empresários, reunidos para discutir as bases da economia verde e firmar compromissos para o desenvolvimento sustentável no planeta. A CIDADE NO BRASIL